É ruim daquilo ali ser nuvem, hein? Muita gente tá observando. O que dá até hoje? Dia 1º de Agosto. 1º de Agosto de 2000? A janela foi exame. Olha só. É porque eu não vi. É bom se você tiver exame, tivesse vindo nisso aí. Mas a minha avó viu, chegando. Pior que parou, né?